No programa de hoje teremos os talentosos empreendedores, as suas histórias são inspiração e têm ajudado muitos jovens a seguir os seus sonhos. Vamos então conferir quem são as celebridades e famosas que se destacam nas suas comunidades. Então, estão preparados para a contagem? Na décima posição, Sarenkaba Jones, da Libéria. Na oitava posição, Ola Jomoke Oduole, da Nigéria. Na oitava posição, Jason Joko, da Nigéria. Na séptima posição, Tânia Tomé, de Moçambique. Na sexta posição, Rui Silva, de Malawi. Na quinta posição, Mária Manaka, da África do Sul. Na quarta posição, Bruno Pinto, de Moçambique. Na terceira posição, Tarafela Dorotai, da Nigéria. Na segunda posição, Isabel dos Santos, de Angola. Ladies and Gentlemen, Senhoras e Senhoras, recebam então a número 1, Lisa James. Com uma carreira musical que começou em 2000, Lisa James colocou Moçambique no mapa musical internacional contemporâneo, ao vencer prémios como o Channel O Music Awards de melhor vídeo na categoria R&B e Afro Music Channel Grammy de melhor música em 2007. O seu talento e alcance abriram-lhe portas para colaborar com grandes artistas internacionais, como os angolanos Anselmo Ralf e Pérola. E o norte-americano Jason Derulo, com quem deu a voz ao hino oficial da Coca-Cola para a Copa do Mundo da FIFA em 2018. Quem não se lembra deste hino, não é? Vale a pena lembrar? Hands up for your color. Mulher batalhadora, uma mulher corajosa, que tem dado muitos passos além fronteiras e, claro, enaltece a nossa cultura de várias formas. Lisa James. Ela aqui é uma mulher super bonita, por dentro e por fora. Já tive oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Já estivemos envolvidas de alguns trabalhos juntas. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, é muito merecido este nome aqui nesta lista das mulheres empreendedoras, porque ela carrega esta bagagem, carrega linda e plena, forte e corajosa. Atualmente, afastada dos palcos, Lisa James está focada na carreira de empresária e continua a ser o nome de referência quando se fala da música moçambicana. Ela é responsável pelo principal grupo de mídia e entretenimento de Moçambique, Bang Detenimento Strong Life TV. A Lisa que, ao lado do seu falecido marido, Bang, que Deus o tenha, ela sempre esteve presente. Os sonhos eram partilhados em casal e hoje, mesmo o Bang, infelizmente, não estando vivo, o Bang que cuidava da Bang Entretenimento, o Bang já teve uma televisão na altura e também voltou a ter esta recente. E, quando o Bang perde a vida, infelizmente, muita gente até pensava que aquele que era o projeto do Bang, que já estava em implementação, podia ir à falência. Este foi um pensamento de forma natural, porque aliava-se tudo ao Bang, mas, felizmente, a Lisa conseguiu demonstrar, através da sua pujança, através da garra que ela tem, a televisão hoje vai crescendo dia após dia. Tem contribuído regularmente com os principais desafios sociais do país, como gravidez precoce e educação das meninas, direitos às mulheres e proteção da fauna. Também embaixadora de marcas globais que operam em Moçambique. Bem, este primeiro lugar é mais do que merecido. Parabéns, Lisa James! Parabéns!